Oi pessoal, sejam bem-vindos à maior comunidade de viajantes. Eu tenho certeza que você, assim como nós, já se perguntou como ter internet nas suas viagens. Hoje vamos contar para vocês como ter internet na Alemanha. Se você já comprou as suas passagens para sua viagem à Alemanha, com certeza agora você está procurando qual é a melhor opção para ter internet na sua viagem. Não importa se a sua viagem é turismo ou trabalho, todo mundo quer estar conectado assim que sair do avião para poder avisar a família que chegou, para pedir um Uber ou então para usar o Google Maps e procurar o seu hotel. Nós do Passporter queremos compartilhar com você a nossa experiência e contar o que achamos ser a opção mais prática e também econômica para ter internet nas nossas viagens. Estamos falando dos e-sins ou sims virtuais. Neste vídeo nós vamos te ajudar a entender tudo sobre os cartões e-sins. O que é um cartão e-sins, como ele funciona e quais são os seus benefícios. Quais empresas oferecem esse serviço, qual é a melhor opção e como usá-la. E quais outras opções existem se o seu celular não for compatível com essa tecnologia. O que é um e-sins, como funciona e quais são os seus benefícios. Os cartões e-sins permitem que a gente tenha internet no nosso celular quando viajamos à Alemanha, sem precisar tirar o nosso cartão e-sins normal, como acontece com os cartões e-sins convencionais. Quais são os benefícios do e-sins? A compra é imediata e mundial. Como o cartão e-sins é um sim virtual, existe a vantagem de você poder comprá-lo desde qualquer lugar do mundo e receber a confirmação da compra diretamente no seu e-mail. Você chega ao seu destino já com internet para poder mandar mensagens, usar o GPS ou enviar um e-mail. A instalação é rápida e fácil. Você recebe no seu e-mail um QR Code que permite instalar o e-sins imediatamente. O preço é muito mais competitivo em comparação com as outras opções, como o Roaming ou o Wi-Fi Pocket. Você não vai precisar trocar o seu cartão sim do celular, evitando assim problemas com o seu número do WhatsApp. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que os e-sins são a melhor solução para ter internet nas suas viagens. E agora você deve estar se perguntando, quais são as empresas que oferecem esse serviço e qual a melhor opção? No mercado de e-sins, há empresas como LaFly, Airelon, Mya Mobile, SimOptions ou Atrofone que oferecem esse serviço de e-sins. Mas antes de comprar o seu e-sins, é muito importante levar em consideração algumas características que são muito relevantes para ver se esse cartão atende ou não às necessidades da nossa viagem. De acordo com a nossa experiência, devemos levar em conta vários fatores que são importantes para a nossa decisão e nos quais devemos nos basear para escolher entre uma empresa ou outra. A duração do plano. Ela precisa ser de acordo com a duração da nossa viagem. O serviço de atenção ao cliente, se ele é pessoal e também num idioma em que falamos. Se eles possuem um aplicativo para gerenciar o plano de dados contratado. Os gigas que eles oferecem por plano, de preferência sempre gigas ilimitados. O preço e a disponibilidade de moedas para pagamento. Como eu faço para calcular a quantidade de dados que vou precisar na minha viagem à Alemanha? Aqui você tem uma tabela onde pode ver o consumo aproximado dos principais aplicativos e também depois você pode comparar com o consumo mostrado nas configurações do seu celular. Agora que você já sabe a quantidade de dados que precisa, aqui está uma tabela com cada marca de SIM e todos os seus serviços para que você possa comparar e escolher a opção que melhor se adapta à sua viagem. Aqui está uma tabela com todas as empresas de SIM, onde você pode ver que a Olaflight tem a melhor opção do mercado. A Olaflight tem oito planos, todos com dados ilimitados para 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 e 90 dias. Com preços que variam de 19 a 99 euros. Os seus planos são ideais para viagens curtas, médias e longas. A Arelo para a Alemanha tem seis planos. Um plano de 7 dias com 1 giga, que geralmente é consumido em menos de um dia. Outro plano de 15 dias com 2 gigas. E quatro planos de 30 dias, com 3, 5, 10 e 20 gigas. Os preços variam de 5 a 26 dólares, dependendo do plano que você escolher. A Arelo é conhecida por ser uma das marcas mais econômicas do mercado. No entanto, tanto os seus planos quanto os dados que oferecem são muito limitados e você pode acabar ficando sem internet no meio da sua viagem e tendo que recarregar o seu ISI. Às vezes, o barato sai caro. Já a Maya Mobile oferece planos de dados para 5, 10, 15 e 30 dias, com um limite de gigabytes de 3, 5, 10 e 20. E o valor varia entre 6 e 56 euros. Eles também oferecem um plano de dados ilimitado. No entanto, quando os gigas diários são usados, a velocidade da navegação é reduzida. Sendo assim, os dados ilimitados não são realmente verdadeiros. No site da Trufone, você vai encontrar 6 planos de dados. Dois planos de um dia com limite de 100 megas ou 1 giga. E outros quatro planos de 30 dias, com limite de dados de 2, 5, 10 e 20 megas. O preço dos planos vai variar de 5 a 35 euros. Assim, Options é um marketplace onde você vai encontrar 4 planos de duração de 14, 15 e 30 dias, com dados limitados de 3, 5, 6 e 10 gigas. O preço varia de 24 dólares e 90 centavos e 39 dólares e 90 centavos. Como é um marketplace, é muito difícil a gente conseguir resolver um problema, pois eles são apenas um intermediário entre marcas e o cliente. Depois dessa análise, você já deve ter percebido qual é a melhor opção. E é claro, é a Olafly. Por que escolhemos a Olafly para a nossa viagem à Alemanha e como usá-la? Como Passporter, é uma comunidade internacional de viajantes, onde precisamos sempre ter uma ótima conexão com a internet para cada uma das nossas viagens ao redor do mundo, sempre escolhemos a Olafly. E agora nós vamos explicar por que sempre escolhemos a Olafly para ter internet na Alemanha. A Olafly oferece dados ilimitados para a Alemanha, como você pode ver na tabela, e com uma velocidade excelente. Ela oferece flexibilidade dependendo da duração da sua viagem e do destino. Como falamos antes, para sua viagem à Alemanha, você tem oito planos de dados ilimitados, que variam de 19 a 99 euros, dependendo do número de dias que você selecionar. A Olafly tem também planos multidestinos. O cartão para a Europa, por exemplo, permite que você permaneça conectado tanto na Alemanha quanto em outro país do continente, como por exemplo, Espanha, França ou Grécia. Assim, você pode se deslocar de um país para o outro, sem precisar trocar de si. A Olafly oferece também o serviço de atendimento ao cliente 24 horas, em diversos idiomas, como espanhol, inglês, francês, italiano e japonês. E responde em menos de um minuto por chat ou por WhatsApp. Poder contar com um serviço assim faz uma grande diferença para nós, porque poder falar com uma pessoa ao vivo quando temos um problema faz toda a diferença. Eles têm também diferentes opções de moeda para fazer o pagamento. Você pode pagar em euro, dólar, dólar canadense, peso mexicano e muitas outras moedas. E finalmente, se formos ver as opiniões e as classificações na Thrustpilot, a Olafly é a empresa com o maior número de avaliações, mais de 20 mil e a melhor pontuação, 4,7 de 5. Tudo isso confirma o seu bom desempenho e serviço prestado. Essa é a empresa de I-SIM mais bem avaliada. Após a nossa experiência durante as nossas viagens, chegamos à conclusão de que a Olafly tem a melhor relação custo-benefício do mercado. Embora à primeira vista outras opções possam parecer mais econômicas, se você realmente analisar o que cada um oferece, a oferta do Olafly é muito mais competitiva e oferece o melhor serviço. Se você também acha que o Olafly é a melhor opção, vamos deixar um código de desconto passporter para que você tenha 5% de desconto na sua compra. Você também pode clicar diretamente no link da descrição do vídeo para ter um desconto aplicado automaticamente. Mas antes de comprar o seu cartão I-SIM, você precisa verificar se o seu celular é compatível com essa tecnologia. Na descrição do vídeo deixamos uma lista de celulares compatíveis com I-SIM. Agora você deve estar se perguntando, como usar e instalar os I-SIM da Olafly? O processo de instalação é muito simples e pode ser feito tanto em dispositivos iOS quanto Android. Nós recomendamos que você faça a instalação antes de viajar, pois você vai precisar de uma conexão com a internet para fazer esse processo. Você pode deixar o cartão instalado e só ativá-lo quando já estiver no seu destino, por exemplo, quando descer do avião na Alemanha. Assim, o seu plano começa apenas quando você já estiver na sua viagem. Como instalar o I-SIM da Olafly no iOS? Depois de concluir a compra, você vai receber um e-mail com QR Code que deverá ser escaneado e que vai direcionar você diretamente para as configurações do seu celular. Depois que o I-SIM estiver instalado, você deverá escolher se deseja usá-lo para viagens ou trabalho. Ele estará pronto para ser usado. A instalação também pode ser feita manualmente, sem precisar de um computador. Você simplesmente precisa escrever um código nas configurações do seu celular. E ele pode ser consultado no seu e-mail ou no aplicativo da Olafly, que também é ótimo para controlar a duração do plano de dados. Como instalar o I-SIM da Olafly no Android? Esse processo pode variar um pouquinho dependendo do modelo do seu telefone Android, mas provavelmente ele vai ser muito semelhante com o que eu vou contar para você agora. Primeiro vamos para configurações, conexões, gerenciador de cartão SIM, adicionar cartão celular, depois selecionamos escanear QR Code, escaneamos e pronto. Já temos o cartão instalado. E se o meu celular não for compatível com o I-SIM, quais são as outras opções que eu tenho para ter internet na Alemanha? Existem outros métodos para se conectar à internet na Alemanha, como por exemplo o Roaming ou o Wi-Fi Pocket. O Roaming, como sabemos, é oferecido pelas companhias telefônicas na Alemanha e ele é a opção mais cara. Cada operadora cobra um valor e podemos voltar da nossa viagem com uma conta muito alta para pagar se não prestarmos atenção nos gigas consumidos. O Wi-Fi Pocket é a segunda opção mais cara, pois é preciso pagar a taxa de internet, alugar o equipamento, pagar o seguro e os custos de envio. Além disso, é uma opção mais desconfortável em termos de portabilidade e a sua bateria dura em torno de umas 6 horas. Na Alemanha você também pode encontrar pontos de Wi-Fi gratuitos em restaurantes, aeroportos e hotéis. Mas é importante a gente lembrar que essas redes não são seguras e você pode acabar deixando seus dados pessoais em risco. Essa foi a nossa experiência sobre como ter internet na Alemanha. Esperamos que como uma comunidade de viajantes, toda informação compartilhada aqui com você possa te ajudar a organizar a sua viagem à Alemanha. Tchau! 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 Tchau!